Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Turismo com Cassimiro Nós estamos na cidade de Valinhos, interior do estado de São Paulo Que legal hein gente, mais uma visita a essa cidade que faz tanto sucesso aqui no canal Turismo com Cassimiro Sejam bem-vindos a todos, que Deus te ilumine, te proteja, te abençoe, que te dê muita paz, muita saúde Para você e para toda a sua família, que bom hein gente, que bacana Se inscreve no nosso canal, dê um joinha no joinha, ativa o sininho, deixe aqui seus comentários Será um prazer muito grande respondermos a todos Então vamos lá para mais um passeio aqui na cidade de Valinhos, interior do estado de São Paulo, Brasil Brasil, que legal hein gente Como eu costumo dizer em outros vídeos, as cidades sempre tem locais diferentes Sempre tem imagens diferentes a nos oferecer para que possamos produzir novos conteúdos Para que você assista por esse mundo afora, muito obrigado mesmo pelo carinho Estamos aqui na Avenida dos Esportes, vamos fazer essa caminhada gostosa Avenida dos Esportes faz esquina com a Avenida Joaquim Alves Correia Que é essa aqui ó Essa é a Avenida Joaquim Alves Correia Dão uma olhada aqui Essas palmeiras imperial aqui ó Coisa linda hein gente Muito legal Muito legal A cidade de Valinhos, interior do estado de São Paulo Aqui tem uma praça para exercício de pessoas idosas né A praça muito bonita aqui ó Os aparelhos né Os aparelhos né A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aqui na Avenida dos Esportes está o Monumento Brasil 500 anos. E ali também naquele monumento tem uma placa em homenagem à Donirã Barbosa. Que nasceu aqui nessa cidade de Valinhos, né? grande poeta, ator, compositor está aí ó, a Donirã Barbosa vamos seguindo essa avenida dos Esporte ela passa em frente a rodoviária ela nos leva lá a prefeitura, aqui da cidade de Valinhos Avenida dos Esporte A CIDADE NOVEME 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL